Olá pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e esse é mais um vídeo dos produtos que estão em oferta na Black Friday. Alguns produtos que eu gosto, então eu não estou indicando coisa que eu não gosto, nada disso. Eu estou tentando resumir o máximo para simplificar o máximo para vocês. Então vamos lá, essa linha tem avaliação no canal, quem assistiu a avaliação sabe que é uma excelente linha e ela tem uma peculiaridade, ela é muito fina e a resistência dela é equivalente à finura dela. Então se você está pretendendo pegar uma linha, por exemplo, para resistir, vamos lá, vamos na tabelinha, se você quer pegar uma linha para resistir a 14 libras, você não vai pegar essa PE06, você vai pegar a PE1, ela tem essa peculiaridade, é uma linha muito boa, assim em termos de qualidade de linha, de não sair tinta, enfim, tem um vídeo no canal, dá uma olhadinha, é muito legal, eu gostei da linha, só que a resistência que está aqui não é bem a resistência que a gente recebe. Então não sei se foi só da minha linha, mas se eu fosse comprar hoje uma linha para resistir a 14 libras, eu compraria a de 20 libras. Se eu fosse comprar uma linha para resistir 20 libras, hoje eu compraria a de 28 libras. É a peculiaridade dessa linha, tá? Tirando isso, pessoal, é uma linha fina, linha é uma linha muito lisa, é uma linha de ótima qualidade, mas tem essa peculiaridade. Outra linha que eu gosto bastante é a linha Monster, é uma linha que eu gosto porque a libragem que está na capa é mais ou menos a libragem que vai dar quando você fizer o teste de resistência da linha. Então achei uma linha muito boa, ela é um pouquinho mais áspera do que as oito fios normais e muito mais áspera do que a é a linha anterior que eu falei. A Azuquivo PE8 é uma linha extremamente lisa, essa você já sente muito mais os fios. A trama, que ela é um multifilamento, então você sente muito mais a trama desse multifilamento. Mas é uma linha que eu gosto muito e por isso que eu estou recomendando. Para quem pesca com o Jig Red, eu vou deixar dois links aqui na descrição do vídeo, um para 10 peças e outro para 50 peças. Quando você compra mais peças, o preço por Jig cai bastante, mas evidentemente você vai pagar mais. por exemplo, você pega aqui 50 peças de 5 gramas. Ele vai custar na faixa de R$1,50, um pouquinho mais do que R$1,50. R$1,60 por Jig. Se você pegar aqui os mesmos 5 gramas em 10 peças, você está pagando R$2,50 cada Jig. Mas isso é de cada um, cada um sabe a quantidade de Jig que pesca. Eu vou deixar esses dois links, acho bem legal essa loja, essa loja tem avaliações muito boas, tudo acima da média, não é uma loja nova. Isso é uma coisa importante a ser considerado quando você vai comprar alguma coisa no AliExpress. O que eu gosto desse Jig é o fato ele ter essa travinha que trava a Isca Soft, o camarãozinho ou o Shed e ele não fica sambando no camarão. Você não precisa pôr pinguinho de cola, nada disso. Isso ajuda bastante quando você está pescando com Isca Soft. Só que também, na hora de se substituir, você pode danificar o camarãozinho. Esse é um item que eu acho que toda caixinha de pesca tem que ter, que é um alicate de dupla força, que ele serve para cortar aço, cortar garateia, cortar anzol. Então, vamos supor que tenha um acidente, você precisa ter um negócio desse, porque na hora vai ajudar demais. Na minha experiência, eu praticamente quase nunca uso esse equipamento, mas ele está lá. Se acontecer alguma coisa, já aconteceu e eu precisei usar, ele estava lá e facilitou muito, ajuda muito. Esse é um item que, pelo preço, vale muito a pena ter. Tem diversos kits para desmontar a carretilha e tirar aquele pinozinho do carretel, que segura o rolamento do carretel, que é esse saca-pino. Mas eu coloquei esse pelo preço. Eu acho que só o meu saca-pino custa mais caro do que todo esse kit aqui. Mas se você não é uma pessoa que vai usar muito, talvez esse seja mais do que o suficiente para você. Se quiser um kitzinho mais sofisticado, eu vou deixar o link na descrição do vídeo também desse kit, que já vem com estojinho, vem com um monte de coisa. Muita gente pergunta onde comprar rolamentos, esses full ceramics e os mistos ceramics, eu utilizo normalmente essa loja aqui, principalmente por causa da avaliação dela. Dá uma olhada, é tudo muito acima da média. E aqui vocês vão ter as medidas, tudo bonitinho, é só olhar a medida que você precisa comprar. Bom pessoal, antes de fechar qualquer compra, dá uma olhadinha para ver se está dentro do Remessa Conforme, dá uma olhadinha para ver se o frete está grátis. E enfim, tem que tomar esses cuidados, porque evita dor de cabeça depois. Eu fiz um vídeo rápido, porque eu ainda continuo viajando e talvez eu consiga fazer um outro de carretilha e molinete. Vou tentar, não sei se vou conseguir, mas desejo tudo de bom, ótimas pescarias e até o próximo vídeo. Obrigado pessoal, até mais!